No versículo 20 a gente vê, então, o que acontece? Jacó engana Labão, Raquel então foge com os terafim, com essas divindades do lar, divindades domésticas, e o texto diz literalmente que Jacó rouba o coração de Labão. É o sentido de, o verbo ganav, que ele vai ter esse sentido de engano ou furto, tá? Então, há uma sequência de roubos aqui, enganos. Então, a gente vai ver que desde que Jacó nasceu, é só enganação, né? É um enganando o outro, engana o pai, daí Labão engana Jacó, e agora Raquel engana o pai, levando os terafim, e você vai ver um enganando o outro o tempo todo, um passando a perna no outro. E isso vai mostrar um pouco de cada personagem na trama também, tá? De como eles encaram as coisas. É como se o narrador estivesse dizendo, ó, isso aqui é justiça poética. Ele tá sendo roubado os terafim porque ele também roubou ali atrás, né? Então, roubou as meninas, né? Roubou as filhas com o dinheiro que era do dote delas. Então, você vê o tanto de gente enganando e passando a perna um atrás do outro. Um passa a perna aqui e depois passa a perna nele ali na frente. É quase que inevitável que isso aconteça. E você vai ver isso com muita frequência, tá? Então, e aqui também no versículo 20, vai chamar de Labão de Arameu. Perceberam isso? E isso é muito importante. Por quê? Porque aqui, nessa narrativa, o narrador vai começar a construir, ele tá construindo uma narrativa política. Uma narrativa de fronteira de países, fronteira entre regiões. Aqui, ele vai caracterizar claramente Labão como Arameu, daquela região da Mesopotâmia que eu mostrei pra vocês, da onde veio Abraão, tá? E aí, no versículo 21, vai fazer a diferença ali em Gileade, né? Vai ter Labão, o Arameu e Jacó, o Hebreu, mostrando fronteiras, que agora os Hebreus vão ficar perto da região de Canaã e os Arameus vão ficar pra aquela região perto de Ur lá, tá? Então, agora vai estabelecer fronteiras. É um texto que vai dar uma justificativa política. É uma etiologia, claro, mas é também uma justificativa política porque eles estão separados, esses povos. Tá? Os Arameus e os Hebreus. De repente, eles selam um pacto pra fazer a paz ali e diz, ó, eu não passo pra lá e você não passa pra cá mais. Estabelece uma... é estabelecida uma fronteira política de povos. E esse trecho vai concentrar muito nisso, tá?